O Wes Craven e o Kevin Williamson revolucionaram o terror slasher criando o metalinguístico filme Pânico que eu já comentei lá no primeiro vídeo desse especial de Pânico e hoje falaremos sobre Pânico 2, a melhor sequência de um filme de terror de todos os tempos esses dois caras juntos conseguem fazer coisas geniais e Pânico 2 é aquele filme que nos faz ter empatia por todos os personagens faz as mortes doerem mais do que no filme anterior e ainda por cima a gente consegue ter ótimas sequências de perseguição que pra mim isso é o ponto chave desse segundo filme vamos falar sobre essa continuação de Pânico nesse vídeo de hoje essa é a facada tona, um especial de Pânico que eu estou fazendo aqui no canal amanhã teremos vídeos de Pânico 3, depois de Pânico 4, depois de Pânico 6 teremos muitos vídeos de Pânico, então se você está acompanhando você já sabe e se você não está acompanhando ainda dá tempo de começar a acompanhar já tem vídeo aí no canal, assistam todos e é isso antes de começar a falar de Pânico 2 não esquece de já clicar no botão do like que ajuda muito esse amiguinho aqui, então clica lá, não te custa nada se inscreve no canal do botão vermelho pra receber próximos vídeos não esquece de deixar o seu comentário sobre o que você acha de Pânico 2 e o que você espera aí pra Pânico 6 pode pôr suas expectativas que eu vou adorar eu vou começar esse vídeo já dizendo uma coisa que nem todos sabem que no caso é que Pânico 2 sofreu com vazamentos na época da sua produção já que na mesma noite que o Kevin Williamson enviou o roteiro pro Wes Craven esse mesmo roteiro acabou vazando e quando há um vazamento, isso pode atrapalhar na bilheteria do filme então não é uma coisa muito boa, né, quando tem vazamentos a mesma coisa que aconteceu em Pânico 6, mas ao mesmo tempo Pânico 6, Pânico 5 também vazou, não atrapalhou o engajamento, não atrapalhou a bilheteria até porque fica só numa bolinha, né, que é a nossa bolinha de fãs de Pânico tem gente que nem acompanha essas coisas e nem sabe, só vai assistir por assistir porque eu gosto da franquia mas enfim, voltando ao ponto que eu quero chegar é que o Kevin Williamson deu uma entrevista pro Dead Central recentemente, não foi antigamente foi na verdade no 20º aniversário de Pânico e ele contou que, na verdade, esse tal vazamento que ocorreu na época de um final ali onde o Derek e a Hayley, que eram ali o namorado e também a melhor amiga da Sydney se tornarem os Ghost Faces não era um final original um final que ele tinha escrito pra realmente estar no filme era só um final alternativo que ele colocou no roteiro pra se realmente vazasse, as pessoas não descobrissem o real final que ele daria pro filme então ele disse que o vazamento que aconteceu desses dois Ghost Faces era totalmente fake, assim como tinha outro roteiro, um terceiro roteiro diferente onde o final era o Dewey sendo Ghost Faces uma coisa, tipo, que a gente nem imagina acontecendo, né? eu não acho que ele mentiria e tentaria contornar a situação 20 anos depois do lançamento do filme que foi bem sucedido então eu sinto que realmente esse vazamento que rolou na época não era real, não era o final que ele queria mas ainda assim, eu acho interessante pontuar que esse final do vazamento acabou sendo usado de base pra Pânico 5 já que tivemos aí a melhor amiga e o namorado sendo usados como os Ghost Faces de Pânico 5 então eu achei interessante foi uma sacada boa que ninguém esperava e mesmo com esse vazamento falso ou não falso enfim, como você quiser chamar isso não atrapalhou a bilheteria, como eu disse e também a crítica e o público amaram esse filme e logo no começo já temos a marca registrada da franquia que no caso é a típica cena de abertura onde a gente já vê a crítica do filme se iniciando porque eles colocam ali uma exibição do filme Facada que mostra como Hollywood gosta de se aproveitar de tragédia da vida real pra criar filmes Bs, ruins, genéricos que fazem ali uma dramatização horrenda dos fatos e além desse segundo filme introduzir o primeiro filme de facada que seria uma das franquias mais interessantes e malucas que a gente gosta tanto dentro do filme de Pânico esse filme também introduziu o livro da Gay Weather que acabou se tornando a base pra os filmes facada desistirem então eles pegaram o livro e adaptaram nas telas e à medida que os filmes foram avançando os filmes facada e também as obras literárias da Gay foram ganhando mais força e é muito hilário ver aqui nesse segundo filme a cena de abertura da Casey sendo recriada a Marie mesmo que tá assistindo esse filme meio que se auto-questiona o porquê esse povo exalta esse terror trash e o porquê essa garota tá nu o que tem a ver com o enredo do filme tanto que depois dessa tal crítica à Hollywood a gente já tem a segunda crítica sendo introduzida ainda na primeira cena do filme e ela começa a tomar forma quando nós vemos o namorado da Marie e o Phil sendo morto enquanto ele tenta escutar uma discussão no banheiro ao lado e em seguida a própria Marie é assassinada em uma sala de cinema lotada ela tropeça ali no palco depois de ser esfaqueada ela tá coberta de sangue ela pede ajuda e os espectadores simplesmente comemoram quando ela cai e morre então ela acaba saindo da frente da tela e todo mundo tipo comemora porque ela parou de atrapalhar ali o filme até comentei um pouco mais no meu vídeo sobre as mortes né que eu gosto da franquia mas é doido pensar que tinha 300 pessoas ali e ninguém fez absolutamente nada a Sidney até se questiona né como pode isso acontecer e realmente aconteceu o Randy até acaba usando ali a desculpa de que podia ser marketing do filme e ninguém tava ligando porém a crítica que tá implícita aqui é que o fandom às vezes fica cego pelo que eles amam no caso nós que amamos pânico e a gente fecha os olhos pro que tá ao nosso redor o que tá à nossa frente o que tá ao nosso lado e às vezes a gente também acaba tornando tóxico em alguns momentos é assim eu sou uma pessoa que tá de mente aberta principalmente quando é filme de terror mas tem umas pessoas que eu vejo que não aceitam críticas não aceitam erros de outras pessoas não aceitam isso não aceitam aquilo sendo que a gente deveria sabe eu acho que o filme ainda continua muito atual principalmente com a geração que a gente tá hoje é complicado saber que um filme de 97 continua atual ainda em 2023 mas ainda falando do Randy eu adoro ele e ele foi um cara fundamental nesse Pânico 2 já que suas constantes regras eram fundamentais pra nós entendermos melhor como a proposta dessa continuação tava funcionando e ele até deixa claro que a contagem de corpos seria maior nesse filme as mortes seriam mais elaboradas com mais sangue e realmente tudo que ele falou aconteceu as cenas foram além a gente até teve a morte do próprio Randy à luz do dia e foi um momento desolador principalmente porque ele era um personagem mas que ele se tornou um querido gente e ver ele morrendo dentro de uma vã foi ainda mais doloroso porque não tinha ninguém ali pra ajudar mas ao mesmo tempo tava dia não tava nem noite e não só essa cena de morte do Randy é marcante e dolorosa como a gente também tem quase que uma cópia da cena da Drew Bermor lá do primeiro filme sendo refeita aqui nesse segundo porque eles pegaram uma atriz conhecida que no caso era Sarah Mitchell Gellar colocaram ela aqui como a irmã sobra de uma fraternidade interpretando a Cici e nos entregaram uma cena deliciosa de ser assistida maravilhosa de ser acompanhada e muito tensa mas antes dessa cena a Cici teve ali um debate em uma sala de aula onde ela e o Randy e o Mickey discutiram sobre sequências e o Randy até disse ali que sequências geralmente são uma merda enquanto o Mickey defendeu as sequências e a Cici ficava ali só observando e sendo bonita mas ela também acabou assinando a sentença de morte dela ao contrariar o Mickey nessa discussão porque logo depois ela acabou ali sendo atormentada pelo Ghostface acho que nem tava no plano matar ela mas ele acabou matando porque assim me contrariou já tô matando todo mundo vou matar você também e eu amo essa cena dela gente é uma cena de terror impecável a gente tem ali uma atmosfera bem construída alguns sustos gratuitos que são bem feitos e a entrada triunfal do Ghostface que primeiro cozinha a situação com uma ligação telefônica e depois ele parte pra ação com a faquinha na mão e muita correria e a Cici também não desiste e faz de tudo pra sobreviver nessa cena mas ela acaba meio que levando várias facadas e arremessada de uma sacada e acaba ali meio que se despedindo da gente num momento bem desolador que a gente fica pelo amor de Deus ela acabou de aparecer e já tá morrendo como assim? então foi uma cena digna de cena de abertura de filme mas eu gosto de onde ela foi posicionada aqui no filme porque dá uma certa emoção sabe? essa cena vai ser sempre memorável assim como a cena da Drew Barrymore é do primeiro filme então pra mim eu gosto bastante dessas duas cenas desses dois filmes e não só a cena da Cici é maravilhosa como temos outra cena de perseguição ótima aqui nessa sequência que no caso é a da Gale dentro daquela sala ali da faculdade de cinema ela acabou ali meio que se escondendo nessa sala depois do Ghost Face aparecer e começar a perseguir ela o Dewey acabou sendo atacado e claro que o Dewey é imortal na quadrilogia então mesmo com muito sangue e muita facada ele acaba sempre sobrevivendo e no final das contas a gente se importa muito com a Gale com o Dewey também fazendo assim toda essa sequência ser tensa emocionante e o cabelinho da Gale também deu uma ajudada porque deu um ar novo pra personagem nesse segundo filme eu amo como os cabelos da Gale vão mudando a cada filme eu acho uma parte interessante de ser analisada mas na minha perspectiva essa cena da Gale também é uma das melhores na verdade Pânico 2 entrega as melhores cenas de perseguição da franquia mas como nem tudo são flores eu vou falar uma cena que eu não gosto muito que é aquela cena que o policial morre e o Ghost Face aparece e corta a garganta dele eu acho uma coisinha bem mais básica bem mais ali não tão intensa quanto as outras cenas então eu esperava uma coisa mais uau porém o Ghost Face compensa essa morte básica fazendo o outro policial ser empalado ali por um cano que entra na boca dele na cara dele e mata ele instantaneamente então essa cena é interessante e o Ghost Face fica desacordado no banco do carro enquanto a Hayley e também a Cid estão no banco de trás e elas tem que passar por uma cena bem tensa por cima dele pra sair do carro gente essa cena é interessante porque deixa a gente muito trêmulo a gente fica tipo meu Deus tá acontecendo ai meu Deus será que ele vai acordar e vai matar a Hayley será que vai tentar matar a Cid mas assim ainda preciso comentar que essa cena sempre me deixa puto quando eu assisto porque as duas estavam ali na frente dele podiam ter tirado a máscara logo que saíram do carro ou poderiam ter matado ele tava tão fácil pra matar ele tinha um monte de cano era só enfiar na cara dele era só sei lá dar uma facada pegar a facada e enfiar na cabeça dele mas não elas não mataram tudo bem a Cid ainda era um pouco ingênua ainda nesse segundo filme ela foi amadurecer na medida que o filme foi passando sim mas elas tiveram a oportunidade de matar e não mataram então assim foi uma coisa que pra mim até hoje quando eu reassisto essas frequências eu fico um pouquinho indignado sabe e fico ainda mais indignado quando o Gosto Kis aparece e mata a amiga Hayley ai meu Deus quando ele mata ela eu fiquei caramba eu gostava dela sempre quando a gente gosta de um amigo da Sidney esse amigo morre e por isso que ninguém pode ser amigo da Sidney se a Sidney fizer um formulário pra ter amigo você foge você foge porque não dá pra ser amigo dela você sabe que você vai morrer mas então chegamos ao último ato de Pânico 2 com a Sidney sendo ali colocada frente a frente com as suas inseguranças e ela recebe um checkmate dessas inseguranças já que o namorado dela o Derek que ela achava que poderia ser o Ghostface tava morrendo nas mãos do Ghostface e o Ghostface obrigou ela a ficar ali vendo ele sofrer ele acabou abrindo as feridas que ela tinha e ela tava tentando superar tudo que aconteceu no filme anterior e ainda colocou a culpa da morte do Derek nas costas da Sidney então é muita coisa pra Sidney carregar e acaba que os traumas dessa personagem sempre voltam à tona pra assombrar ela então é um ponto fixo dessa franquia que sempre tá aí batendo a tecla os traumas da Sidney assim como a Gale também sempre tem um ponto narrativo tomando forma aqui já que o arco dela evolui nessa sequência ela ganha mais destaque e tem até uma cheia meio de virada nesse segundo filme que é a morte do Randy e a quase morte do Dewey fazendo ela começar a amadurecer e se sentir mais na pele da Sidney de uma pessoa que tá sendo perseguida constantemente e por falar no Dewey ele nunca teve um arco complexo no primeiro filme e nesse segundo ele também serviu como um par romântico pra Gale e como um protetor pra Sidney mas é interessante que ele é um personagem que a gente ama que a gente defende e é um personagem fofo então eu curto muito o Dewey mesmo ele não sendo o personagem mais complexo dessa franquia e ainda no final de Pânico 2 a gente descobre que o Mickey era o Ghostface e ele queria se declarar culpado e se tornar uma estrela e a repórter chata era na verdade a mãe do Billy e a senhora Lumis e queria vingança contra Sidney e esses dois eram irrelevantes até o final do filme e isso acabou se tornando uma surpresa até que impactante na revelação ali dos dois porém acabou que nenhum deles se tornou memorável a gente sabe que eles existem na franquia mas quando a gente fala melhor Ghostface ninguém coloca eles na mente tipo assim não vem na mente de ninguém eles dois porque os dois ali tem um finalzinho tão anticlimático não são Ghostface satisfatórios sabe a única coisa que eles provam é que as aparências enganam tudo bem que o Timothy Olyphant tinha uma cara de noiado mas eu não imaginava que ele seria um assassino até porque ele era um cara simpático na aula de cinema enquanto a senhora Loomis era chata mas não parecia uma transtornada e quando eles se revelam principalmente a senhora Loomis com aquela arminha na mão com os olhos regalados eu realmente fiquei perplexo já que eu não esperava isso porém no final das contas essa é uma revelação fraca não tem como a gente falar que é uma revelação muito boa mas acaba que o que é bom nesse final é a forma com que a senhorita Loomis começa a virar o jogo e tenta matar a Sidney ela fica toda enfurecida ali com a Sidney ela tenta ir pra cima o Cotto acaba aparecendo e mata a senhora Loomis ali de surpresa numa virada revigorante e até mesmo surpreendente e ao mesmo tempo o Mickey também volta dos mortos assim como o Billy voltou no primeiro filme e a Gale e a Sidney metralham ele até a morte e foi muito satisfatório ver esse momento então isso acaba meio que sendo o ponto de virada pra esse final esse desfecho que consegue elevar o tom anticlimático que a gente teve um pouco antes então mesmo que a revelação dos Ghost Faces não tenha sido uau ainda assim as mortes foram gratificantes e compensam isso no final e é isso Pânico 2 é aquele filme que defende com unhas e dentes o gênero terror ele mostra que o gênero terror chegou pra ficar e que a sequência pode ser melhor que o original e que a sequência também consegue entregar o que o gênero pede né propor ali uma nova essência pra franquia e as sequências também nunca são feitas pra superar o original na verdade o original sempre vai reinar principalmente se ele for bom mas a sequência tem que atingir o mesmo patamar coisa que Pânico 2 fez em relação ao Pânico 1 o filme entregou o que prometeu o filme é divertido é despreticioso e no final das contas é uma das melhores sequências já feitas eu gosto muito de Pânico 2 e eu quero saber de vocês o que vocês acham coloca lá nos comentários que eu quero muito saber gostaram do meu vídeo comenta lá também e acompanha os próximos vídeos de Pânico 3 e 4 se não assistiu do 1 assista se não assistiu das mortes assista se não assistiu do Pânico 6 assista tem muito vídeo de Pânico aqui nesse canal e vai ter muito vídeo nos próximos dias gente eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado grande beijo pra todos até o próximo vídeo não esquece de clicar no like hein se inscreve no canal e tchau tchau Obrigado.